Duel de gigantes no pavilhão número 2 do Estádio da Luz, os juniors sub-20 do futsal do Benfica, treinados por Cláudio Moreira, lutavam pela conquista de um inédito bicampeonato nacional. Já os liões de Alvalade, comandados por Pedro Nobre, procuravam recuperar o título perdido, no final da época passada, para o eterno rival da segunda circular. Frente a frente, as duas melhores equipas portuguesas do Escalão. Com o André Correia ao serviço dos séniores, o guarda-redes Martim Figueira, júnior de primeiro ano, não acusou a pressão e começou por negar o golo a Tomás Reis. O Benfica entrou bem no derby, eficaz logo de início, Luís Nunes, assistido por Afonso Jesus, inaugurou o marcador. O suporting nunca baixou os braços, Tomás Passó, assistido por Tomás Reis, bateu Martim Figueira de forma inapelável. Moisés Soloposto tentou por duas vezes o chapéu ao guarda-redes Bernardo Passó, num deles a bola saiu centímetros ao lado da baliza. De novo com Afonso Jesus no lance, o Benfica voltou a colocar-se na frente, desviu o subtil e fundamental Bruno Graça, o pé esquerdo, a bola só parou no fundo da baliza do emblema verde e branco. Mas, até ao intervalo, o suporting voltou a conseguir a igualdade, chapéu subtil e exímio Diogo Neves, no final dos primeiros 20 minutos, empata dois golos. No reitamento, Afonso Jesus, o patrão, pilar do grupo na quadra, fez isto. Livre e indefensável, à lei da bomba, sem hipótese de defesa, para um grande guarda-redes chamado Bernardo Passó. A bola entrou, junto ao ângulo superior direito da baliza, gol fabuloso do número 3 do Futsal Júnior do Benfica. Afonso Jesus esteve nos quatro primeiros golos dos visitados do desafio, depois do canto, desvio decisivo do neste jogo capitão Silvestre Varela, 4-2 para o Benfica. Os Leões lutaram até ao fim, Pedro Nobre nada tinha a perder e arriscou 5 para 4, com Tomás Passó e irmão gêmeo do guarda-redes Bernardo Passó, aqui a bizar e a relançar os verde e brancos na disputa pelo título. Com o suporting balanceado no ataque, o Benfica teve a frieza suficiente para concretizar o objetivo, Jacaré fez o 5 a 3 no pavilhão número 2. E quando Luís Nunes aumentou a diferença para 6-3, percebeu-se na luz que o bicampeonato já não ia fugir ao Benfica. Hugo Neves, no último minuto, em que Célio Coque, por acumulação de amarelos, e Ricardo Pinto, que viu vermelho direto, acabaram os pulsos, voltou a reduzir. 6 a 4 para o Benfica foi o resultado final, festa em tons de vermelho e branco na luz, o suporting caiu de pé, o Benfica alcança assim um feito inédito no futsal júnior do escalão de sub-20 anos. Título inédito, o Benfica é bicampeão de sub-20, de júnior, e portanto com todo o mérito e trabalho também de uma geração e da equipa técnica, de treinadores, de toda a gente envolvida, do staff, nestes últimos anos que nos levou a atingir este estatuto, mas muito mérito, sobretudo, daquilo que os jogadores evoluíram ao destes anos, muitos deles já há muitos anos no Benfica. A equipa técnica tem sido também de uma dedicação extraordinária, e depois num jogo extremamente difícil, numa final extremamente difícil, contra um grande adversário, uma equipa muito boa, com belíssimos jogadores também, e foi um jogo de grande emoção, e o Benfica acho que é um justo vencedor e um justo campeão. Acho que entre todos foi uma vitória coletiva, e uma vitória muito justa, daquilo que o Benfica trabalhou e sofreu ao longo desta época, com muitas lesões, com muitas situações que não ajudaram em alguns momentos da época, mas que no fim somos felizes por mérito de toda a gente. Qual é que foi hoje o segredo para esta vitória, para este título, um bicampeonato inédito? O primeiro treino da semana, basicamente foi explicar-lhes porquê é que nós somos campeões nacionais, mas eles não precisaram de nada, quando nos reunimos eles disseram, nós vamos já em Amster. Três deles disseram logo uma frase que nós derretimos vezes e vezes sem conta, hoje é o dia da nossa vitória. E hoje, quando deitámos de balneário, eles disseram, hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o dia da nossa vitória!